E agora chegou a hora de Beleza Transformada, com ele, o mito Alex Santana. Olá pessoal, eu sou o Alex Santana e esse é o quadro Beleza Transformada, onde nós vamos falar hoje de cabelos loiros. Sim, de loiros, mas principalmente os pós-cuidados que devemos ter com esses cabelos após você fazer luzes. Eu sei que sempre que a cliente sai aqui do salão, eu recomendo para ela fazer um cronograma capilar. Mas e você de casa, já sabe o que a palavra cronograma se resolve? Como que se resulta isso? Como que faz? Gente, um cronograma capilar, ele baseia sempre em reconstruir, hidratar e nutrir. E aí, qual é a finalidade? Como você de casa vai saber qual o tipo de tratamento que o seu cabelo está precisando neste momento? Para isso, nós vamos fazer um teste super básico, eu vou subir agora, vou pegar a minha modelo e nós vamos fazer um teste juntos. Eu e você aí de casa, aproveita esse distante e já separa um copo de água que a gente vai fazer esse teste juntinho. Vem comigo! Bom pessoal, aqui ó, estou agora aqui com a minha modelo, né, com a Júlia. Gente, para a Júlia é o seguinte, faz mais ou menos há 15 dias já que nós fizemos a cor dela. E esse daqui que eu vou mostrar para vocês agora, esse é o antes da Júlia. Tá vendo? Olha só, a Júlia teve uma mudança radical. Nós fizemos um antes dela bem radical mesmo, fizemos uma correção de cor. E com certeza isso sempre traz um pouco de sensibilidade a mais para o cabelo. Não foi o caso porque nós cuidamos desse cabelo durante todo esse processo, mas mesmo assim a gente vai continuar fazendo essa análise para saber qual tipo de tratamento vai ser perfeito para ela. Bom, e aí nós vamos fazer o teste de porosidade, gente. Esse teste de porosidade, ele reside no seguinte, pegar uma pequena mecha, adicionar no copo de água e ver para onde vai. Se esse cabelo ficar simplesmente por cima da água, não afundar, ele está precisando de uma hidratação. Olha só a diferença. Aí se esse cabelo for mais para o fundo, ele vai precisar de uma reconstrução. E aí se esse cabelo for lá no fundão mesmo, aí a palavra correta é uma cauterização. Gente, tem muita diferença. E aí vamos ver agora com o teste da Júlia para ver como que vai ficar esse cabelo dela. Bom, pessoal, isso daqui, esse teste, deixa o cabeleireiro completamente feliz. A semana quando eu fiz as luzes dela, eu finalizei o cabelo dela com um tratamento incrível chamado Estremap. E aí esse tratamento já me garantiu uma saúde tão incrível que o cabelo dela, ao contrário do que muita gente pensa que estaria completamente poroso, ele ficou por cima. Então ele está simplesmente precisando de uma hidratação. A hidratação vai trazer de volta aquele brilho, aquela sedosidade que a gente tanto procura. Então chega de conversa, vamos fazer o tratamento e ver o depois deste cabelo. Bom, e esse é o cabelo que a gente sempre procura entregar para todas as clientes. Por quê, gente? Essa história de que você fez luzes, o cabelo vai ficar muito ressecado, ou você demora muito tempo para recuperar esse cabelo, e isso tudo acontece quando não se tem uma consciência e principalmente uma responsabilidade com produtos de qualidade durante todo o processo de descoloração. Isso daqui, ó, esse cabelo a gente fez mudança radical, como vocês mesmos viram no começo desse vídeo, e o resultado dele está aqui, saúde impecável. Por quê? Qualidade de produto que a gente usou durante todo esse processo. E esse é o cabelo que a gente vai entregar para você. Basta você procurar a gente aqui no salão, e simplesmente acompanhar também a gente pelas nossas redes sociais, que você sabe de tudo. Cursos, muitas dicas de moda, muitas dicas de tendências de cabelo e de maquiagem também. Qualquer dúvida, só mandar recado para a gente, que a gente tem uma ligação direta. Encontro vocês no próximo programa. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho